É preciso a ação para você realmente transformar. E eu acho que a performance, ela é esse ato máximo de uma busca de transformação, nem que seja individual, pessoal, pela ação. A gente propõe ali no Sesc o grupo empresa ativo e sob tensão criativa por todo esse período e isso a gente nunca experimentou na nossa trajetória. E por isso que a gente criou uma demanda tão intensa de serões performáticos. Porque nós somos dez para produzir seis, sete, oito performances a cada dez dias num processo intenso de criação. Nós somos muito matéricos. Geralmente os nossos laboratórios, eles sujam muito, eles transformam muito as coisas. Nós somos regionais e essa regionalidade também é uma característica muito importante dentro do grupo. Os objetos que a gente pediu, muitos são relacionados a esse contexto regional. São materiais que disparam ideias. São materiais que já estão presentes no nosso repertório de imagens há muito tempo. Cada um aqui viveu catarses muito intensas como experiência própria nas performances. E se a gente for capaz de, em algum momento, durante alguma ação, conseguir resvalar essa experiência para o outro, cara, isso já é um enorme passo em relação ao trabalho. A gente, muitas vezes, tem reações positivas, mas muitas vezes a gente tem reações de asco. Ao mesmo tempo que a gente submete o nosso corpo às situações mais diversas, a gente respeita integralmente, por exemplo, o corpo do público. O compromisso e a sinceridade nesse processo talvez seja o que mais a gente possa oferecer. É um tempo certo com as pessoas que estão ali. E depois que acabar, passou. Então, é um momento de doação do corpo com a sua imagem, a sua carne, com os seus sentimentos, criando a energia de troca com o público. Eu vou construir um tempoequboard. Eu não vou Secretar. Eu estou a curtir os próximos últimos anos. Obrigado.